Jovem Pan, alegria no ar! Pra frente é que se toca a bola e a bola, a bola trazendo emoção Mostrando a garra brasileira, honrando a bandeira de um país de campeão Pra frente, pra frente é que se toca a bola e a bola, a bola trazendo emoção Jovem Pan Mostrando a garra brasileira, honrando a bandeira de um país de campeão Não é pra no ar! Futebol Jovem Pan Dia 24 de julho, estreia o Campeonato Paulista na Jovem Pan TV Futebol Jovem Pan Todas as quartas e domingos, videotapes completos dos principais jogos E as quintas e sábados, jogos ao vivo Começa no dia 24 de julho Você sabe, tudo sobre o Campeonato Paulista vai ser na Jovem Pan TV Vem aí o Hollywood Motocross Grande Prêmio Brasil em Campos do Jordão Décima etapa do Campeonato Mundial Dia 20 e 21 de julho, a partir das 10 horas Você vai vibrar com os 40 melhores pilotos do mundo A Jovem Pan estará com você no Hollywood Motocross Grande Prêmio Brasil, 20 e 21 de julho Motódromo sobre as nuvens, em Campos do Jordão Neste sábado, 3 da tarde A primeira partida da grande final do Campeonato Argentino de Futebol Boca Juniors e News Old Boys Ao vivo, direto da Argentina Narração, Flávio Prado Comentários, Roberto Petri Neste sábado, 3 da tarde Jovem Pan TV, canal P16 O canal da informação Neguito Batal Neguito, Neguito, Neguito